Esta segunda-feira foi dia de luta dos metalúrgicos do ABC paulista. Em Diadema, os trabalhadores ocuparam a rodovia dos imigrantes que liga a capital ao litoral sul do estado por 15 minutos. A manifestação promovida pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC quer barrar a reforma da Previdência proposta pelo governo Michel Temer. No início da manhã, mais de 4 mil metalúrgicos saíram em passeata de 22 fábricas de Diadema no ABC paulista. Fizeram uma grande concentração nas proximidades do corredor ABD, levando faixas e cartazes contra a reforma da Previdência proposta pelo governo Temer e que será votada em breve pelo Congresso Nacional. O que está acontecendo no Brasil é uma indecência. Esse conjunto de reformas, terceirização, a trabalhista, a Previdência, o fim do conteúdo local, tem muita ação sendo feita por esse governo que prejudica os trabalhadores. E vai ter uma luta incessante de nossa parte se o governo continuar apostando nas reformas que tiram direito dos trabalhadores. E aqui em Diadema a gente pretende, com essa manifestação também, ajudar no esquenta do dia 15 de março, que vai ser uma grande marcha de trabalhadores no Brasil inteiro. Se a reforma for aprovada do jeito que foi proposta, o metalúrgico Pedro, assim como todos os brasileiros, terá que trabalhar muito mais tempo para se aposentar. O tempo que a gente tem que contribuir é maior, é 49 anos contribuído. E de idade passa a ser 65 anos por idade. Na minha vida praticamente vai mudar tudo. Eu tenho 22 anos de contribuição na empresa que eu trabalho, TRW, isso aí praticamente vai zerar, porque eu só tenho 44 anos de idade. Isso para mim praticamente seria como eu começar a trabalhar de novo. Além da reforma da Previdência, outras pautas fizeram parte desta manifestação dos metalúrgicos de Diadema, como a terceirização dos trabalhadores. Que mexe não só com o trabalhador, como com a família, né? Que a gente perde nossos benefícios, décimo terceiro, férias. Eu acho que a gente regride a vez de andar para frente. E a gente vem sustentando uma geração e vem as que vão vir ainda e a gente precisa de melhoria. Por volta das 9 horas da manhã, a mobilização dos metalúrgicos seguiu encaminhada até a rodovia dos imigrantes. Os manifestantes ocuparam todas as pistas do quilômetro 14 da rodovia dos imigrantes no sentido da capital. O ato continuou por 15 minutos, sob gritos de Fora Temer e discursos contra a reforma da Previdência. Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! A manhã de hoje ela foi maravilhosa, ela foi um sucesso. A quantidade de trabalhadores, milhares de trabalhadores, de uma dezena de fábricas aqui da região de Diadema, que a gente espera que isso contagie outras categorias para que a gente tenha constantemente, todos os dias, nos aeroportos, nos trens, no sistema rodoviário, nos trolebus, aonde for, pessoas divulgando essa luta contra a reforma da Previdência. Como forma de fortalecer a luta e o recado ao governo, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Rafael Marques, convocou os trabalhadores de Diadema a fazerem desta terça-feira um dia de paralisação. O dia de hoje é um dia de muita garra, de luta, então nenhum de vocês, hoje, volta para a fábrica. Hoje nós vamos, é um dia de paralisação aqui em Diadema. É um dia de greve, é um dia de luta. Força pessoal, estamos na luta! E aí